Eu quero agradecer primeiramente ao governador Fábio Dino, na município de Caxias do Brasil, com o objetivo, e dizer que estou muito feliz em ser com as contemporâneas e poder estar representando todos os sistemas contemporâneos dentro de Caxias. Muito obrigado. Uma palavra para a dona de quem é a produtiva do governo na Câmara Municipal de Caxias.